E eu estou de volta com o seu espaço VIP de olho dos principais acontecimentos do nosso estado. A Associação dos Bancos do Estado do Ceará está em festa e eu, claro, não poderia faltar esse grande evento. Confere aí. Hoje a Bancos está em festa, momento de se confraternizar, o ano terminando e uma noite de muitas homenagens, não é isso, doutor Bancos? Mais um ano, mais um ciclo de serra, de comemoração, de reconhecimento. Nós, bancários, que passamos o ano realmente de trabalho árduo, procurando fazer o melhor do nosso dia a dia, em prol do nosso cliente, em prol da nossa instituição. Então, esses colegas, esses executivos, todos eles indicados por suas diretorias, baseado no desempenho do ano como um todo. Ou seja, por critérios técnicos, por critérios de meritocracia, que hoje é o que move as instituições. 2019, para mim, é um ano, está sendo um ano maravilhoso, em todos os sentidos. Vou estar hoje, por ter encerrado também, inclusive, um ciclo da minha vida de bancos, e por estar hoje, fazendo essa belíssima festa, em homenagens aos meus companheiros e aos meus colegas de trabalho. Por fim, gostaria, Mariana, de agradecer mais uma vez a sua presença, de estar conosco aqui mais uma vez, e de também desejar a todos, o nosso estado querido do Ceará, o nosso Brasil, um Feliz Natal, um próspero ano novo, com muita felicidade, com muita alegria e, acima de tudo, com muita saúde. Sou Heloísa Farias, ela que é vice-presidente da Associação dos Bancos do Estado do Ceará, trago também uma homenageada como executiva em destaque, muita alegria, hoje estamos em festa, e para brilhantar mais ainda essa lista de destaques financeiros, que foi escolhido com muito critério pela associação, não é isso, Heloísa? É isso, a Banco está em festa, né? É fantástico esse trabalho, porque a Banco faz em reconhecer o executivo dos maiores bancos do país, né? E assim, a gente tem um prazer grande de ter a nossa executiva de destaque, representando o Banco Itaú, a Jéssica. E eu queria parabenizar pelo trabalho fantástico que ela construiu ao lado da equipe dela, né? Que a gente sabe como é a luta do bancário, né? E no dia a dia a gente tem que se reinventar. Já te começo te parabenizando também, eu sei que foi um ano cheio de desafios, mas você chegou até aqui. É verdade, eu agradeço a Banco e dar o cuidado por cada profissional aqui. A Banco é uma instituição que veio ao longo dos anos aí cuidando e se dedicando a esses profissionais da área financeira. Uma gratidão muito grande à Banco. Doutor Lúcio Paiva, como é que foi essa sensação de hoje, estar aqui sendo homenageado por esse órgão tão querido, tão competente como a nossa associação, o CIN de Bancos? Olha, para mim é um orgulho fazer parte da associação desde 67, receber esse instituto sócio-honorário. Configura para mim uma expressão, é uma áurea que eu guardo com muita recordação, com muita felicidade, porque a Banco, a associação de banco, que eu fiz parte há muito tempo e faço parte até hoje, é uma extensão do meu gabinete. Então, esse título sócio-honorário para mim é muito expressivo e muito querido. É sempre muito emocionante e gratificante quando a gente recebe uma homenagem pelo trabalho que a gente fez enquanto bancário e o trabalho que a gente realiza hoje, tendo passado por banco e hoje a gente realiza o trabalho na administração pública municipal. Sem dúvida alguma, é uma alegria muito grande mais um ano que estamos aqui fazer parte da presidência da Banco e, sem dúvida alguma, está homenageando aqueles que passaram o ano todo dando o seu melhor em sua instituição, melhorando cada vez mais, homenagear também a todos os familiares que estão apoiando todas essas pessoas que aqui estão e que são homenageadas aqui através dessa premiação simbólica que a Banco se faz. Sem dúvida alguma, é muito gratificante para aqueles que recebem e para nós também que estamos prestigiando. Tchau!